Boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje de três conceitos que, na minha opinião, são muito importantes na hora de você avaliar a eficiência de um fundo, tá? Porque eficiência no sentido de custo, porque a gente está muito acostumado a ouvir taxa de administração e taxa de performance. Mas hoje eu vou colocar três conceitos que eu acredito que vão além desses custos que são os mais conhecidos e que é bom você evitar. Obviamente, são termos conceituais e, em alguns casos, subjetivos, apesar de que eu vou dar um exemplo aqui no primeiro caso, que é o Active Share, tá? Então, o primeiro item que eu quero colocar para você avaliar custos de fundo, eficiência de gestão de fundo, é o chamado Active Share, ou seja, ele é o quociente de gestão ativa dentro dos fundos. fundos e esse Active Share, ele é muito aplicado a fundos de ações. O Active Share veio, no início dos anos 2000, da escola de Yale, tá? A escola de Yale que a gente conhece como o seu líder, que é o David Swensen, o pioneiro, assim, na literatura de alocação de recursos de longo prazo e que faleceu, eu acho que no início desse mês, o David Swensen, que veio dessa escola, o Active Share foi apresentado lá, mas não é nenhuma fórmula da NASA, ele é simples, literal e é uma fórmula aritmética, tá? Então, é o quociente de gestão ativa de um fundo de ação, tá? O Active Share se calcula dessa forma, vou colocar aqui no quadro. Você tem, vamos supor, um índice hipotético de duas ações, tá? Nosso índice hipotético tem duas ações, ação A, que tem 50% e ação B, tá? Mas aí, vamos supor que a gente tenha um fundo de ações, que a gente está avaliando, que tenha 80% na ação A, 10% na ação B e mais 10% na ação C, tá? Fazendo as contas que eu mostro aqui, você vai chegar no Active Share de 40%. Se você quiser entender essa aritmética, dá um pause no vídeo e você presta atenção um pouquinho nas fórmulas. Mas eu vou explicar o conceito. O conceito é o seguinte, Active Share de 100% significa que essa carteira, desse fundo, por exemplo, é exatamente ao índice. Vamos supor aqui o índice Bovespa, ele vai ser exatamente ao índice Bovespa. Active Share de zero, você tem uma carteira onde todas as ações não compõem o índice Bovespa, tá? Porque vocês sabem que o índice Bovespa é um índice que tem por volta de 80 ações, eu acho que 82 ações, e a Bolsa Bovespa tem muito mais ações do que isso, tá? Tem por volta, se você juntar os BDRs, eu acredito que são mais de 500 ações, tá? Mas o índice Bovespa é de pouco mais de 80 ações. Então, você pode ter diversas ações que não compõem o índice Bovespa, tá? E assim você calcula o seu Active Share. Por que o Active Share é importante, principalmente importante? Muitos vão dizer que é porque você, calculando isso, você consegue prever retornos de fundos. Isso, eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Active Share é importante para você avaliar custo. Eu vou falar por quê. Primeiro porque você teve duas situações isoladas, por exemplo, no Brasil, fundos com Active Share alto performaram melhor do que o índice Bovespa. Por quê? Porque, uma coisa que eu já falei em vídeos passados, o índice Bovespa foi concentrado em empresas que performaram muito mal no passado longo, nos últimos 10, 20 anos. E o índice americano, fundos com Active Share alto nos Estados Unidos, performaram pior do que o índice S&P, porque o índice americano é mais moderno, ele representa melhor a evolução da economia e ele é muito concentrado em empresas que foram muito bem nas últimas décadas. Então, qualquer gestor americano que teve uma carteira muito bem distribuída, ele muito provavelmente perdeu do benchmark, que é o índice S&P 500. Então, eventualmente, o Active Share alto ou baixo não vai ser um grande previsor de retorno, mas ele é um grande previsor de custos. Por que ele determina eficiência em custos? Porque a gente sabe, hoje em dia, principalmente para o brasileiro, que os índices são muito bem replicáveis através de ETFs a custos muito, muito, muito baixos. Então, você não vai querer um fundo com Active Share baixo. Por quê? Porque significa que esse fundo vai ser muito aderente ao índice Bovespa, por exemplo. E o índice Bovespa, você consegue comprar um BOVA11, que é um ETF de índice Bovespa, a uma taxa de administração muito baixa. Você não precisa pagar 2% por um gestor que tem uma carteira muito, muito, muito parecida com o índice Bovespa, ou seja, que tem um Active Share baixo. Você quer Active Share alto porque você quer que o gestor realmente tenha uma carteira que seja diferente do índice Bovespa, que seja uma carteira diversificada ou não, não é o caso aqui, que seja diferente do índice Bovespa, pelo menos em algum grau. Você não precisa buscar os Active Share zero, até porque os gestores brasileiros, e na maioria do mundo, isso nem é calculado, não é exposto na lâmina. Então, você não precisa, apesar de eu ter demonstrado a conta aqui, você não precisa sentar para fazer essa conta. Na verdade, basta você evitar os fundos muito grandes. Se você evita os fundos muito grandes, você já tem uma eficiência de custo muito boa. Por quê? Porque fundos muito grandes, pelo fato do nossa Bolsa não ter tanta liquidez, um fundo muito grande, ele vai acabar se forçando a ter uma carteira com as ações mais líquidas, com as ações que negociam volumes maiores. Então, só de você evitar esses fundos muito, muito grandes de ações, principalmente esses fundos de banco e alguns fundos de corretora também que são gigantes, você já tem uma eficiência de custo muito boa. O que é exatamente fundo grande ou barato? Eu não sei dizer, não existe um número. É uma relação quanto maior, pior, ou quanto menor, melhor. É isso. Mas não existe um número onde um fundo passa a ser grande ou não. Não existem esses limítrofes, entendeu? Beleza, esse é o ActiveShare. Eu acho, para mim, um conceito muito importante. Eu, particularmente, todo mundo aqui me conhece, sabe que eu gosto muito de fundos pequenos. Principalmente por causa disso. Outro, então, assim, três conceitos que eu falei no início do vídeo. ActiveShare baixo. Qual o segundo conceito? Prazos curtos de resgate. Os prazos curtos de resgate são importantes porque, quer dizer, os prazos são importantes você evitar. Isso são coisas que a gente não quer em fundos. São importantes você evitar porque, prazos curtos de resgate, o gestor acaba se obrigando a ter muito caixa disponível para suprir eventuais necessidades de resgate. O gestor vai ter que aplicar em ativos muito líquidos. E você pode, eventualmente, ter uma onda de resgate. Do fundo, o gestor precisa liquidar forçadamente alguns ativos e ele vai acabar fazendo isso a preços ruins. É como se eu te desse aí uma semana para vender um apartamento de um milhão, por exemplo. Um apartamento é algo que a gente sabe que não é líquido. E você teria que, obviamente, forçar para baixo esse preço para tentar fazer essa venda ao longo de uma semana, que é um prazo muito curto. Então, quando o gestor tem muito caixa disponível, você está pagando taxa de administração para o gestor deixar o dinheiro parado. Ou quando o gestor é obrigado a ter ativos muito líquidos, por exemplo. Você também está aplicando em coisas que não rendem tão bem quanto ativos menos líquidos. Então, eu sei que muito cotista busca prazos e exige prazos de resgate curtos. Mas, na verdade, isso é um custo. E é o custo que quem vai pagar é ele. Na verdade, quem resgata pode até estar numa boa, mas o cotista que fica é quem paga. Então, sempre buscar, quando puder, dentro do teu plano, faça melhor o seu planejamento e busque fundos com prazos de resgate cada vez mais longos. Porque isso vai ser mais barato. E outro conceito também, o terceiro, e para finalizar, é a rotatividade dos fundos. Principalmente aqueles fundos que tiveram fluxos de entrada muito recentes e muito grandes e muito recentes. Fluxos de entrada e saída dentro de fundos são onerosos para o fundo. Principalmente por conta de corretagem e por conta de spreads entre compradores, entre compras e vendas constantes. E também por causa de alguns itens de fundos de prazos curtos. Por exemplo, fundos com fluxos muito grandes de entrada e saída também precisam ter ativos mais líquidos, precisam ter mais caixa. Então, isso acaba onerando também. Mas, principalmente aqui, eu estou falando de corretagem e spread entre compras e vendas. E, eventualmente, também, quando você tem fluxos muito grandes e muito repentinos de entrada em um determinado fundo, é provável que seja porque aquele fundo rendeu muito bem no passado recente. Então, geralmente, também, são sócios que você está ganhando, são cotistas novos que você está tendo no fundo, que são muito movidos por rentabilidade recente. E, eventualmente, essa rentabilidade recente, rentabilidade boa, não vai continuar. Você vai ter algum período que é inevitável para qualquer gestor. Você vai ter um período de rentabilidade ruim e esses cotistas também vão sair em massa desse fundo. E aí, o gestor tem que também, eventualmente, vai ter uma onda de liquidação dentro desse fundo. O gestor vai ter que vender ativos de forma mais rápida do que o normal. Todos esses efeitos, principalmente esses dois últimos que eu falei, são mais acentuados em fundos menos líquidos. São mais acentuados em fundos menos líquidos que sofrem mais. Por isso que é importante, principalmente fundos menos líquidos, ter prazos de resgate muito longos. A gente já tem alguns fundos no Brasil começando com essa filosofia. Lá fora, isso é muito comum. Você tem fundos lá com prazos de resgate de um ano, seis meses, um ano ou até mais. Então, isso no Brasil está começando. Mas o brasileiro, por estar começando agora, saindo de banco, começando agora, nesse mundo de volatilidade maior, nesse mundo de investimento em fundos independentes, isso ainda demorou um pouquinho no Brasil e provavelmente vai demorar ainda algum bem mais. Mas é importante você procurar esses fundos de active share baixo, prazos muito curtos de resgate também não são desejáveis, e rotatividade nos fundos, ou seja, aqueles fundos da moda, fundos que receberam um fluxo de captação muito grande no passado recente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Semana que vem a gente vai ter um tema com um convidado, e eu dou novidades assim que eu estiver. Um abraço.